Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai passar aqui a terceira fase de Goofy Troop. Vamos lá então. Começando. Começando. E vamos lá. Vamos abrir isso aí. A ponte para a gente passar. Vamos lá. Então aqui a gente vai ter que... Pizar em todos esses botões aqui, né? Aqui a gente já pegou um gancho. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui uma tela para aumentar aqui a nossa claridade. Aqui tem uma pá. Eu acho que a gente não vai... A pá seria, no caso, para a gente cavar aqui e pegar alguns itens. Esses piratinhas, eles são os capirotos, hein? Esses bichinhos são atentados. Eu queria saber como é que pega esses dois diamantes aqui, mas... Será que eu tenho que acertar aquele quadro lá? Pior que não. Pior que não, pior que não. Eu não tentei acertar o quadro ali, mas... Não foi. Eu não tentei acertar o quadro ali, mas... Só eu não vou pegar esse meio do dinero por seus super altos. Eu não tentei... Eu não digo que eu também tenho que pegar o quadro ali. Eu não sei o segundo theories que vocês se Gh mówarem. Eu nunca te esquecerei. Dá um pouco caindo aqui. Dann vai terchau que não cabrest Getuprado. Rápido depois do quadro ali, entendeu? maindo que são Little. Frederico. pegamos a tábua no lugar da vela a vela eu acho que por enquanto não vamos precisar dela oi canhãozinho bom essa parte também é um pouco digamos assim vamos matar o verde primeiro porque o verde eles são meio sacaninhas eles jogam eles jogam uma espada né então nesse caso deixa eu ver aqui eu não posso jogar ali ou posso ah eu posso matar os dois aqui né pego a tábua só que agora a gente tem um pequeno porém aqui beleza pegamos mais uma chave e já usamos ela aqui não sei se a gente vai precisar de dois não sei se eu tenho alguma coisa escrita mecanismos de apertar aperte os mecanismos na ordem certa e aí 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 o Toma! Desavisado! Toma! 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 Ah, o outro canhão, o próprio canhão atirando no amigo dele. Aí não dá, né? Ah, rapaz, como que eu fui cair nessa? Cair que nem um patinho. Ah, errei? Ah, errei, mas é só uma vez. Só uma vez que eu errei. Diamante. Bueno. Aqui a gente precisa ser um pouquinho rápido. Ih, já é o chefe, hein? Vamos lá. Chefe, pio. Cadê vocês? Nesse castelo feito de pedra. Vou amassá-lo com a costela. Eita, nós. Vou te encher de medo até o fim. Vou te esmagar com a testa. Vai com a costela ou com a testa? Isso é tudo pra desafio? O que é isso? Gente do céu. O que é isso? Opa! Sai pra lá desavisado! Sai pra lá desavisado! Sai pra lá! Sai pra lá! Que história é essa? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ah! Pensa que ia ser fácil assim, é? Ah! Boa aí, você tá? Eita! Eita! Ué, desistiu? Desistiu, meu rei! E estamos aí então! Senha! Para a próxima! É isso aí galera! Então espero que tenham gostado aí! Vamos ficando por aqui e até o próximo! Tchau!